Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei, pois, meu amor, é Sua mão que me conduz, por mim brinda sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, que a meus braços, Salvador, tu me comprastes sobre a cruz, reche-me tudo, meu Jesus, Ache o prazer em Te servir, destas de paz, vivas em Ti, você é amigo Teu querer, gozo que dá-se obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, que a meus braços, Salvador, tu me comprastes sobre a cruz, reche-me tudo, meu Jesus, Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor, Sente-me sempre, meu Senhor, que a meus braços, Salvador, Tu me comprastes sobre a cruz, reche-me tudo, meu Jesus, Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, Mágico corpo, su reino eu, da que o Espírito eh. Mágico corpo, su reino eu, da que o Espírito é o Gesino,